Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria, dia outono Nas folhas caídas no chão A estação que não tem povo E a flor conhece o beija-flor E ele apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela é a flor mais linda do jardim E a única de sua dor Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou, beijou, fumou Pra longe de nós Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um amor Um dia amanhã é só sorrindo Eu dormi, acordo sorrindo Um dia amanhã é só sorrindo Eu dormi, acordo sorrindo Eu dormi, acordei e a flor mais linda do jardim Você dormi, acordou Eu dormi, acordei e o amor Eu dormi, acordei e o amor E eu dormi, acordei e a flor mais Sô se sentem Eu dormi, acordei e a flor mais linda do jardim